Comerciantes negociam atrás das grades, colocadas por eles mesmos para não serem vítimas de bandidos que estão soltos. Esta é a lógica invertida no município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste. Um reflexo da onda de insegurança que vem causando prejuízos. Como se não bastassem os assaltos, as vendas estão sendo prejudicadas. Aqui como vocês estão vendo aqui, né, os clientes ficam aqui do lado de fora, no sol quente, né, a gente não tem como abrir as grades, porque, você sabe, é perigoso. Não tem segurança de nada, não tem polícia, a gente trabalha direto assim, as grades fechadas. Depois de ter sido assaltada, né, várias vezes? Já fui assaltada várias vezes e a vida da gente é essa, os bandidos soltos e a gente trancado. Mesmo no centro da cidade, os moradores ficam assustados quando veem duplas em motos, a qualquer hora do dia. À noite, são obrigados a pagar segurança motorizada, pois, segundo eles, não podem contar com a proteção efetiva do Estado. Mas isso por que não tem polícia na comunidade? Tem não, não tem não. Não tem de jeito nenhum. Segurança não tem não. Mas o que realmente vem tirando o sono dos moradores é a grande quantidade de crimes que vem ocorrendo ultimamente na cidade. Segundo dados da Secretaria de Defesa Social, durante o mês de janeiro do ano passado, foram registrados dois homicídios em Santa Cruz. Já este ano, até o momento, foram praticados dez crimes, o que caracteriza um aumento de 500%. De noite e de dia também, eu estou aqui, mas estou com medo. Eu vou já para casa. De acordo com a Polícia Militar, a maioria das vítimas de homicídios são ex-presidiários. Já em relação à onda de assaltos, o representante do 24º Batalhão afirma que está desenvolvendo algumas ações preventivas. Estamos aí reunidos numa força-tarefa, que compreende o pessoal do planejamento operacional, também a sessão de estatística, mapeando os locais, a fim de que esses pontos quentes recebam uma intensificação do policiamento ostensivo. Obrigado. Obrigado.